Não recebo em dólar o que a vida tem pra me dar Mas eu pago bastante, pago pra não me incomodar Não cultivo rancores, mesmo decepcionado O perfume é o que vejo nas flores, tristeza ficou no passado Se sou um homem correto, desconheço a tirania Se a raiva brota no concreto, me defendo com alegria E amor E amor Se sou um homem correto, desconheço a tirania Se a raiva brota no concreto, me defendo com alegria E amor E amor Não recebo em dólar o que a vida tem pra me dar Mas eu pago bastante, pago pra não me incomodar Não espero milagres Nos seres humanos No dedo de Deus Nos seres humanos Nos seres humanos Não recebo em dólar Não recebo em dólar o que a vida tem pra me dar Não recebo em dólar o que a vida tem pra me dar